Estamos no inverno, mas governador Valadares, por incrível que pareça, os termômetros, dizem, os especialistas do clima ainda não registraram alguma queda significativa de temperatura. Uma climatologista explica as características do frio na região leste. O frio parece que virou inimigo dos valadarenses, porque é comum ver pessoas sem agasalho pelas ruas da cidade. Mas acredite, há quem prefira o calor. Valadares não tem frio e é por isso que eu amo valadares, porque eu odeio frio. Essa época do ano fica bastante agradável, porque a temperatura cai um pouco, né? Então aí fica legal, porque não é aquele calor exagerado. Mas eu tenho mais disposição para enfrentar o calor do que o frio. Frio, para mim, significa morte. Quando você morre, o seu corpo fica frio. Quando você está vivo, o seu corpo está quente. Então, frio já era. A previsão para os próximos dias é de sol com algumas nuvens e não deve chover. A temperatura máxima deve atingir a casa dos 34 graus e a mínima 19, segundo o site Climatempo. A professora de Climatologia explica o porquê das temperaturas elevadas durante o dia e a diferença à noite. A gente observa que uma outra característica dessa época do ano é o céu mais limpo, sem nuvens praticamente. Esse céu limpo, ele facilita durante o dia a entrada da radiação solar na sua totalidade, porque não tem a nuvem para funcionar como um bloqueio. E aí, consequentemente, durante o dia a radiação solar chega, aquece a superfície da Terra, que libera calor para aquecer a atmosfera. Por isso que a gente sente aí durante o dia essas temperaturas mais elevadas. E, por outro lado, esse mesmo céu limpo à noite faz com que essa energia não fique retida próxima à superfície. Se ela se perca, ela é perdida muito rapidamente para a atmosfera. Então, por isso que durante a noite a gente vai tendo esse processo de resfriamento. E aí, chega de madrugada, a gente tem um ápice de perda de energia. E é por isso que a gente tem esse tempinho mais frio aí durante a madrugada. E a tendência para os próximos dois meses é de que as temperaturas continuem elevadas, esclarece a professora de Climatologia. Agosto e setembro ainda tem a tendência de ter anomalias positivas de temperatura, ou seja, ser mais quente do que a média normalmente esperada. E também as chuvas estarem dentro do previsto, ou às vezes até com anomalia negativa, ou seja, chovendo menos do que o previsto. Mas são tendências a longo prazo, então é importante que a gente continue acompanhando para ver se elas vão se confirmar ou não. O mesmo bloqueio que impede a chegada de massa de ar frio também impede as chuvas. Nessa época do ano são chuvas de frente fria. Ou seja, chega o ar mais frio, a massa de ar mais frio, que encontra com a massa de ar um pouco mais quente que está sobre a nossa região. E assim, do encontro das duas, ocorre a precipitação. E esse bloqueio não tem permitido. Então a gente observou que o mapa de anomalias, ele indicava que a precipitação poderia acontecer dentro do previsto, podendo variar de menos 10 a 10 milímetros de chuva.